Olá gente peregrina, olá gente membresina, o necromântio lê a nossa Bíblia livre, Êxodo 15, o cântico de Moisés ou o cântico de Miriam. Aí está, Êxodo 15. Então canta Moshe e os filhos de Israel este cântico para Yarvê, e eles dizem para dizer que eu cante para Yarvê, e exaltar-se ele se exaltou, cavalo e o montador dele ele lança no mar, a potência de mim e pujança de Yar, e ele é para mim, para a salvação. Este é o Deus de mim, e eu o faço enaltecer, o Deus do Pai de mim, e eu o exalto. Yarvê é um homem de batalha, Yarvê é o nome dele. Os carros de Faraó e a força dele ele arrojou no mar, e o escolhido dos comandantes dele, eles afundaram no mar de Junco. Abismos cobriram-nos, e eles desceram em profundezas como uma pedra. À direita de ti, Yarvê, é magnífica na força. À direita de ti, Yarvê, despedaça um inimigo. E na grandeza da majestade de ti, tu derribaste os levantados de ti. Tu despediste o incêndio de ti, e ele os comeu como restolho. E no vento das narinas de ti, são amontoadas águas. Estão postadas como um dique correntes. Coagulam abismos em coração de mar. Diz um inimigo, eu persigo, eu alcanço, eu reparto o botim. Enche-se deles a garganta de mim, e eu faço sair a espada de mim. Herda-os a mão de mim. Tu sopraste no vento de ti. Cobriu os mar. Eles afundaram como o chumbo em águas nobres. Quem é como tu nos deuses, na sacralidade? Temido de louvores. Fazedor de excesso. Tu estendeste a direita de ti. Devorou-os, terra. Tu guiaste na lealdade de ti, um povo que resgataste. Tu conduziste na potência de ti, a exaltação da sacralidade de ti. Ouviram povos. Eles tremeram. Favor agarra os assentados de Pelechet. Então perturbam-se os sheiks de Edom. Os carneiros de Moab agarra-os com estremecimento. Desesperam-se a totalidade dos assentados em Kenaam. Cai sobre eles um pavor e um terror na grandeza do braço de ti. Eles emudecem como pedra até que passe o povo de ti, Yarvê. Até que passe um povo que tu criaste. E tu os faz ir. E tu os planta na montanha da herança de ti. Instalação para o assentar de ti, tu obraste Yarvê. Um sacrário, senhores de mim, estabeleceram as mãos de ti. Yarvê reina para sempre e permanentemente. Pois foi o cavalo de faraó na montaria dele, nos cavaleiros dele, no mar. E fez tornar Yarvê sobre eles as águas do mar. E os filhos de Israel caminharam no chão firme, no meio do mar. E toma Miriam, a profetisa, irmã de Aharon, o pandeiro na mão dela. E saem a totalidade das mulheres atrás dela em pandeiros e em danças. E responde para eles, Miriam, cantai para Yarvê. E exaltar-se, ele se exaltou. Cavalo e o montador dele, ele lança no mar. E faz partir Moshe, Israel, desde o mar de Junco. E eles saem ao deserto de Shur. E eles caminham três de dias no deserto. E eles não encontram águas. E eles vão a Mará. E eles não são capazes para beber águas desde Mará. Que amargas elas eram. Por isso, ele grita o nome dela, Mará. E murmuram o povo sobre Moshe para dizer que bebemos. E ele apela a Yarvê. E faz arrojar Yarvê uma árvore. E ele faz lançar as águas. E elas adoçam. Lá, ele colocou para ele estatuto e julgamento. E lá, ele o provou. E ele diz. Se ouvir, tu ouves para a voz de Yarvê, o Deus de ti. E o reto nos olhos dele, tu fazes. E tu fazes escutar os mandamentos dele. E tu guardas a totalidade dos estatutos dele. A totalidade da doença que eu coloquei em Mitraim, eu não coloco sobre ti. E eu, Yarvê, eu te curo. E eles vão a Elim. E lá estão dois, dez olhos de águas e setenta tamareiras. E eles acampam lá sobre as águas. Obrigado por ter acompanhado até aqui a leitura. E eu sei que você acompanhou porque você está aí me ouvindo. Muito obrigado. No momento em que gravo este vídeo, hoje, segunda-feira, no dia em que ele é liberado, dia 5 de fevereiro de 2024, sim, o vídeo foi gravado hoje, porque a tradução estava atrasada. Eu liberei êxodo 15 hoje, nessa segunda-feira, pouco antes da liberação do vídeo. Neste dia, 5 de fevereiro de 2024, 319 apoiadores sustentam o projeto dessa tradução, que está por trás dessa leitura pública. Se você é um desses 319, muito obrigado. Se você não é, mas não pode apoiar, não tem problema. Se você não é um dos 319, mas pode apoiar, considere fazê-lo. Muito obrigado. Deixe o seu like, deixe um comentário, compartilhe o vídeo, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vou agora traduzir Êxodo 16.